Não sei se te recordas como eu Não sei que era de sempre junto ao mar Eu não esperava o desejo O frio foi lareira para te amar Não sei se te recordas do meu jeito Desajeitado mesmo para dizer As coisas que nos deixam sem ter jeito E deixo nossas mãos sempre a te ver Amo-te muito, quero-te tanto Que sente com o meu olhar encolhado Quero-te muito, amo-te tanto Duvidaste do meu ar desajeitado Amo-te muito, quero-te tanto Que sorrisse do meu ar apaixonado Quero-te muito, amo-te tanto Mas continuas a sorrir-os ao meu lado Não sei se te recordas que implicavas O meu cabelo e a minha voz Mesmo das canções que não gostavas Aquelas que eu cantava só para nós É claro que houve brigas e enganos Mas temos memória-te para contar E hoje mesmo ao fim de tantos anos Eu continuo aqui sempre a cantar Amo-te muito, quero-te tanto E se deu com o meu olhar encolhado Quero-te muito, amo-te tanto Duvidaste do meu ar desajeitado Amo-te muito, quero-te tanto Duvidaste do meu ar desajeitado Quero-te muito, amo-te tanto Mas continuas a sorrir-os ao meu lado Amo-te muito, amo-te tanto Quero-te muito, amo-te tanto Sei se te recordas como eu Mas sei que era de sempre junto ao mar Que nenhum esperava aconteceu O frio foi lareira para te amar O frio foi lareira para te amar O frio foi lareira para te amar O frio foi lareira para te amar